Abertura 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 Estas são as fibras, as protagonistas de um mundo extraordinário que muito em breve vai poder descobrir. Dos transportes à construção civil, da medicina à proteção pessoal e da arquitetura ao desporto, em todos estes fragmentos do nosso mundo, é nas fibras que está o ADN do desempenho, do reforço, da leveza e tenacidade presentes nas tecnologias que são um dado adquirido do nosso dia a dia. Ao longo de um ano, a Farol de Ideias e a Universidade do Minho foram à procura dos segredos das fibras que fazem toda a diferença. Abertura 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 Abertura